Comprou queijo demais? Sobe o presunto, tava na promoção e agora você não sabe o que fazer? Então confiram esse vídeo porque a dica de hoje é como congelar presunto e queijo. Você pode usar esse saquinho que é fácil de encontrar. É só cortar nas partes certas, abrir. Pode usar também o filme plástico e colocar o queijo deste jeito. Esse saquinho ziplock, ele é fácil de encontrar. Ele vai fazer com que o queijo e o presunto mantenham as características naturais dele. Então é preciso que não entre ar, tá? Não tem o ziplock, mas se você vai usar o saquinho normal, então tem que fechar bem. Porque se entrar ar, é isso que vai estragar. Aí na hora que você descongelar, talvez não fique tão legal e o gosto pode até alterar. Agora o presunto, também é a mesma coisa. Tudo muito fácil, ó. Colocou aí dentro, fechou bem e é só congelar. Pra descongelar é fácil, é só tirar da parte de cima e colocar na parte de baixo da geladeira. Se você não tiver o ziplock, você pode usar esse saquinho mesmo, mas fechando pra não entrar o ar. Lembre-se que o ideal é você congelar o tanto que você tem costume de utilizar. Porque você não vai poder ficar congelando e descongelando, tá? Descongelou, usa. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aí no canal, dar joinha. Então, gente, é isso aí.